Bem, muito boa tarde, aqui Irani, Garopaba SC Notícias, galera, o ciclone deixou o mar aqui em Garopaba muito agitado, com ondas enormes aqui no costão, eu estou aqui na ponta do casqueiro, para quem conhece bem Garopaba, estou aqui na ponta do casqueiro, olha só a onda que está vindo ali, olha só como ela vai batendo e vai levando tudo, é uma sensação fantástica aqui, fantástico, olha aqui, ela está vindo aqui, opa, bem pertinho aqui da gente, nós estamos aqui bem pertinho aqui das pedras, na realidade, estamos literalmente sentados na ponta da pedra, olha aí, que imagem fantástica, simplesmente fantástico aí, está tranquilo, estamos aqui com segurança, está tudo certo, mas realmente as ondas são muito grandes aqui em Garopaba, ondas enormes aqui, nós estamos na ponta do casqueiro, trazendo essas imagens para vocês, daqui a pouco eu vou até, olha só, aqui tem um jet ski, olha aqui, encarando essas ondas grandes aqui em Garopaba, olha só, olha só, que coragem, eu não tinha coragem, não teria essa coragem não, ele até deu uma acelerada, deu para ver aí que ele acelerou, porque não dá para brincar não, realmente ondas muito grandes aqui em Garopaba, tudo isso por conta do ciclone, esse ciclone aí que mudou totalmente o visual do mar, normalmente vocês veem aqui em Garopaba, um mar tranquilo, e hoje não, hoje desde ontem, olha aí, olha aí a água batendo aqui nas pedras, simplesmente ela é um pouco apavorante, um pouco apavorante, mas claro, a gente como repórter é sempre metido aí a buscar uma melhor imagem, mas está aí, como eu disse, a gente sempre tem aí a, 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 a gente sempre está aqui com toda a segurança, né, na realidade, porque não dá para facilitar, né, então a gente tem esse discernimento, né, discernimento aí, de que podemos até fazer essas imagens, mas sempre com bastante responsabilidade, isso é importante, né, nunca se aproximem das pedras, a gente conhece bem aqui esse local, lógico, né, mas não é porque a gente conhece esse local que a gente vai se aventurar, não, já é uma certa aventura estarmos aqui, literalmente, na pontinha das pedras, né, mas não dá não, quem não tem nem um pouco de conhecimento do mar, nunca tentar aí desafiar o mar, né, a força das águas é realmente muito potente, né, não dá para realmente arriscar nada não, eu vou levar vocês ali do outro lado, para vocês verem o tamanho das ondas aqui, como vocês viram ali aquele jet ski, né, o cara deu uma acelerada desafiando aí as ondas, deu uma acelerada porque as ondas realmente estão bastante grandes, vem comigo aqui, ó, aí primeiro quero mostrar, né, que eu estou aqui na ponta da vigia, aqui na ponta do casqueiro, olha só, o mar olhando daqui para o centro, né, na praia do central, é, parece que está calmo, está tranquilo, né, mas está bastante agitado, vou mostrar para vocês as ondas agora, assista esse vídeo até o final, porque depois eu vou ali para uma outra ponta aqui do costão, vocês vão ver as ondas gigantes batendo ali, vem pessoal, olha só aí as ondas que estão se formando aqui, ondas enormes aqui na ponta do casqueiro, olha só essa onda aí, uma onda realmente bastante grande, olha como ela vai longe as ondas, hein, que coisa fantástica, outra onda aqui se formando, simplesmente o visual é demais, visual fantástico mesmo, para quem ainda não sabe, né, aqui onde a gente está filmando agora, bem no meio da tela aí, tem um navio ali, né, ali tem um navio no fundo, né, um navio que já está ali há muitos anos, lá nos anos 60, olha só como a água bate aqui nessa pedra, agora vai vir uma onda grande aqui, olha essa onda aí, ela vai se formando, baita onda, hein, umas ondas grandes hoje aqui em Garopaba, olha só a formação dessa onda aí, vento sul aqui em Garopaba, o vento é sul, com um ciclone, mexeu todo o mar aí, né, mexeu todo o mar, eu quero levar vocês agora ali na, eu vou levar vocês pessoal, olha só, bem aí no meio da tela, onde vocês estão vendo a água estourando ali nas pedras, eu vou levar vocês ali agora, vocês vão ver as ondas enormes batendo ali, olha lá, viu ali, é ali que eu vou levar vocês, vem comigo, bem, olha aí que espetáculo aqui, as ondas aqui na, nessa ponta aqui das pedras, né, nós estávamos lá naquelas pedras, lá no finalzinho lá, aí no meio da imagem galera, agora nós já estamos mais para dentro aqui do costão, onde aqui, muito próximo aqui, temos uma trilha, né, a trilha do casqueiro, na verdade, nós já estamos na trilha, né, mas ali onde passa por baixo, ali das árvores, é uma parte da trilha, e agora que a gente está trazendo essas imagens aqui, para vocês verem como as águas, ela forma as ondas aqui, ela vai até onde a gente estava antes, né, e ela bate aqui, levanta, é realmente um espetáculo, né, é uma cortina bonita de água, que se forma, né, com o choque das águas, com as pedras, né, vocês veem aí que são duas pedras gigantes aqui, tem uma espécie de uma fenda, logo aqui abaixo, né, não dá para a gente chegar mais próximo não, mas é uma espécie de uma fenda, vou mostrar aqui para vocês, aqui existe uma fenda, uma outra fenda também, esse costão aqui, ele é lindo, mas como a gente fala, né, o costão tem que ter responsabilidade, porque é muito perigoso, e em dias de mar agitado, como hoje, a gente tem que ficar longe das pedras, né, nesse momento, eu, por exemplo, eu estou aqui na trilha, aqui ó, como vocês veem, eu estou aqui na trilha, né, nós não podemos arriscar aqui ó, essa aqui é a trilha do casqueiro, eu estou aqui na trilha, com bastante responsabilidade, vocês viram aí, a água batendo aqui nas pedras, é assim, por isso que nós não podemos arriscar, agora essa onda aí também vai levantar um bom jato de água aqui, olha aí, uma cortina grande aqui, olha só, olha só que fantástico aí, simplesmente maravilhoso, né, a natureza é simplesmente incrível, a gente não cansa de admirar, né, olha aí que coisa fantástica aí, olha só, essa também é uma das nossas responsabilidades, né, nosso dever na realidade, de estar sempre trazendo imagens para vocês, imagens bonitas como essas hoje aqui, mas como eu disse, trazer as imagens com responsabilidade. Bem, por aqui, seguindo, né, a gente faz a trilha do casqueiro, trilha essa que eu já fiz filmagens por aqui, fiz reportagem, fiz ao vivo, simplesmente uma trilha maravilhosa, é uma trilha aí que leva de duas a três horas tranquilamente, ela sai lá na praia da Silveira, com imagens fantásticas lá para trás, lá no costão, realmente demais. Essa é a nossa Garopaba, a Garopaba sua linda, a gente está aqui agora trazendo essas imagens para vocês, espero que vocês tenham curtido, é importante demais aí o like de vocês. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui, estou aqui no alto da vigia, como vocês estão vendo, com essas imagens exclusivas para vocês, essas imagens são exclusivas para vocês, daqui de cima a gente tem uma visão mais ampla, do mar agitado, haja vista, aí a quantidade de espumas, não é espuma de contaminação, não, são as espumas que, com o impacto das ondas, nas pedras, elas formam essa espuma e ela fica aqui. Claro, daqui a pouco, o mar acalma, essas espumas também somem daqui. Está certo? Grande abraço a todos vocês, se curtiu esse vídeo, vai lá e dá um like para a gente. Valeu! Tchau!